Estamos iniciando o curso de Marcenaria Nível Profissional 2, que vai reunir os conhecimentos apresentados nos outros três cursos da série, básico, intermediário e profissional. Vamos acrescentar novas técnicas, utilizando equipamentos e ferramentas já bem conhecidos, oferecendo a você a possibilidade de aprimorar seus conhecimentos. Estaremos em companhia do professor Willi Ramos Deutch, mestre marceneiro, que tem nos orientado em todos os cursos dessa série. Acompanhando as demonstrações feitas pelo professor Willi, como é mais conhecido, estudaremos técnicas de marcenaria avançada e uma demonstração prática de fabricação de criado mudo, com diversas técnicas apresentadas passo a passo. Análise do projeto, elaboração da lista de corte, execução do corte e aparelhagem das peças, pré-acabamento, preparação de encaixes, montagem e acabamento final. E para você, que já possui os conhecimentos básicos de marcenaria, eu vou ter oportunidade agora de estar passando para vocês novas técnicas avançadas. Para isso, eu vou estar mostrando para vocês como que esse criado mudo foi construído. Então, primeiramente, né, porque é um criado mudo, né, que aqui a gente conseguiu incorporar diversas técnicas, variadas técnicas, né, e eles estão todos aqui condensados aqui numa pequena peça, né. Aqui no ateliê a gente, obviamente, que teria problema de espaço, né, se a gente fosse fazer objetos maiores, né. Então, aqui, além de ser um objeto simpático, né, futuramente, né, tudo que a gente vai incorporar aqui, você pode estar aplicando numa cômoda, numa estante, enfim, assim, num objeto mais elaborado. Nossos estudos, como sempre, nesta série, acontecerão no Ateliê da Madeira, uma das mais conceituadas escolas de marcenaria de São Paulo, capital, onde o professor Ville é responsável pela coordenação dos cursos ministrados. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.